Olá, queridos estudantes da EJA, tudo bem? Eu espero que estejam bem. Eu sou o professor Juliano e hoje nós temos uma aula de arte. Como vocês sabem, iniciamos nossos encontros com alguma frase, algum texto que nos faça pensar sobre a nossa vida e também sobre o conteúdo da aula. Hoje eu trouxe uma frase de Kandinsky, Wassily Kandinsky, um importante pintor das artes que muito influenciou as artes como um todo. Toda obra de arte é filha do seu tempo e muitas vezes a mãe dos nossos sentimentos. Concordam com Kandinsky? Será que toda obra de arte é um produto do tempo em que vivemos, do momento em que vivemos e também pode ser mãe, definir, talvez, comandar os nossos sentimentos? Talvez, não é mesmo? As artes têm esse propósito de maneira geral, mexer com os nossos sentimentos e elas também são produto do momento em que vivemos. Os artistas costumam refletir, transmitir suas sensações de tudo aquilo que estão sentindo ou vivendo naquele momento. Por isso, o reflexo das artes na nossa história, em tudo que estamos vivendo. Eu gostaria agora que vocês registrassem o título da aula de hoje, Sentimentos, Formas e Traços. Peguem aí o caderno de anotações de vocês, a caneta, o lápis, escrevam a data e em seguida registrem o tema da aula. Vamos lá? Eu vou dar um tempo para vocês. Então, vamos lá? Eu vou dar um tempo para vocês. Eu vou dar um tempo para vocês. E então, registraram? Eu espero que sim. Vamos aí fazer uma breve revisão sobre algumas coisas que são importantes que nós possamos lembrar agora. O que é a forma tão presente aí nas artes plásticas, nas pinturas? A forma é um contorno realizado pelas linhas, pode ser simples como um círculo ou quadrado ou complexa como um corpo humano. A forma pode ser uma forma pode ser geométrica ou orgânica. Seja mais difícil do que as formas seja mais difícil do que as formas geométricas? Com certeza, elas exigem um pouco mais de trabalho, não é mesmo? E aí, vamos lembrar? E aí, vamos lembrar aí quais são essas formas geométricas tão comuns? A primeira, temos ali um quadrado, não é mesmo? Um círculo, um retângulo, um retângulo, um triângulo e um pentágono. Vocês sabem qual é a diferença entre o quadrado e o retângulo? O quadrado tem quatro lados iguais. O retângulo tem dois lados de um tamanho e os outros dois lados de um outro tamanho. O pentágono, ele tem cinco lados. Interessante, não é mesmo? Vamos pensar aí também como que surgem essas formas ali na tela de vocês. As formas geométricas, planos, pontos e linhas, elas são um formato, um contorno que surge ali a partir de pontos e linhas que se conectam. Vejam, temos um ponto e um outro ponto. Um terceiro ponto, um quarto ponto. E a união de todos esses pontos forma uma figura, não é mesmo? Nós temos uma forma geométrica ali, um quadrado. Então, os pontos se ligam e formam linhas. Essas linhas vão dar início a uma forma. No caso ali, temos um quadrado. O quadrado pode surgir de diversas maneiras. Nós, inclusive, podemos perceber um quadrado em uma forma onde o quadrado não está presente. Vejam que a ilusão provocada por outras formas pode nos apresentar um quadrado. Perceberam? Todas essas formas geométricas são importantes na composição artística. Muitos artistas conseguiram criar a partir das formas geométricas. Hoje vamos falar sobre o abstracionismo simbólico e geométrico. Tudo que é abstrato é aquilo que necessariamente não é percebido de maneira clara. Nós precisamos interpretar para compreender. Então, o abstracionismo é a expressão de algum sentimento. Por isso mesmo, ele é simbólico. Porque o artista vai tentar representar algum símbolo de alguma maneira muito particular. Uma visão muito pessoal. E ali provocar as pessoas, os espectadores de variadas maneiras. Então, nós temos ali uma obra do Kandinsky. Olhem ali na tela a mistura de diversas cores. Nós temos uma diversidade de cores. Amarelo, vermelho, laranja. E um fundo amarelo também. E nós temos essa obra que tem o seguinte título. Sobre Branco 2. O Kandinsky, ele tinha essa característica de representar seus sentimentos utilizando-se de formas geométricas. Primeiramente, na sua carreira, ele até utilizava formas orgânicas. Mas, conforme o amadurecimento, o seu amadurecimento artístico, ele vai utilizando de formas geométricas. Então, essa é uma obra muito característica do abstracionismo. Justamente porque ali nós temos algo abstrato. O que vocês enxergam? O que vocês veem nessa obra? Muitas pessoas vão verificar possibilidades diferentes de significado. Porque cada um vai compreender o sentimento, aquilo que está representado na obra, de maneira diferente. Aqui nós temos uma outra obra de arte. Vejam que ali, o criador, o Kazmir Malevich, ele propõe uma imagem que nos chama a atenção. Olhem o título dela. Quadrado preto sobre fundo branco. Chama a atenção, não é mesmo? Ele utilizou de uma forma geométrica ali um quadrado, da cor escura, uma cor preta. E nada mais além disso. Por isso mesmo, ele deu origem a uma corrente estética chamada suprematismo. Olhem ali uma frase do Malevich falando sobre a sua criação. Eu senti apenas noite dentro de mim e foi então que concebi a nova arte, que chamei suprematismo. Percebam que o que ele sentia naquele momento era uma escuridão, uma noite. E ele representou por meio da sua obra. Representou somente o sentimento, o sentimento de escuridão. Nós temos aqui também um outro artista. Vejam aqui a obra de Pierre Mondrian. Verifiquem a presença de diversas formas geométricas. Temos quadrados com cores diferentes e retângulos, retângulos brancos. E quadrados em vermelho, azul e amarelo. Essa obra vai pertencer ao neoplasticismo. É uma nova forma de entender a plástica da arte. Ela vai trazer elementos mais populares. Cores que chamam a atenção das pessoas. Esse neoplasticismo está muito ligado à teosofia. Teosofia é uma palavra que tem um significado muito especial. Vamos ler? Teosofia, substantivo feminino. Sistema de pensamento religioso e filosófico que se baseia em reivindicações de uma visão mística da natureza, de Deus e das leis do universo. Ou seja, os autores abstracionistas buscavam relacionar as suas produções a essa visão mística da religiosidade. Por isso, talvez, uma explicação para os seus sentimentos. Tentando relacionar a sua produção a uma explicação religiosa. Nós temos aqui uma obra que não é um quadro. Uma obra de arte que normalmente nós percebemos aqui em nossas aulas. Vejam ali que nós temos uma produção do designer Gerrit Thomas Hethwild. Ele é, na verdade, um arquiteto. E ali nós podemos perceber uma cadeira, né? E vejam que ela traz elementos da obra anterior. Vamos voltar aqui? Nós temos lá, então, as cores que estão ali na cadeira. Conseguem perceber? Aqui vocês podem comparar. Temos a cadeira com as cores amarela, preta, vermelha, azul. Temos ali a obra. Então, percebam o quanto que essa obra de arte conseguiu propagar seu significado para outras produções. Nós temos aqui outras produções arquitetônicas. Temos ali uma casa, não é mesmo? Projetada por Thelvan Desburg, lá em 1923. Vejam que todas as cores da obra estão ali nessa maquete da casa. Também temos uma outra construção, não é mesmo? Ali a casa Hethwild Schröder, projetada pelo arquiteto Gerrit Hethwild em 1924. Conseguem perceber os mesmos elementos? As cores, o amarelo e o branco? E também as formas geométricas? Interessante pensar sobre isso, não é mesmo? Temos, além disso, uma outra fotografia que mostra ainda os elementos. Olhem lá. As mesmas cores, o amarelo, o vermelho, o azul, o branco, o preto. Presente. Ali a fotografia da casa Olga Baeta, projetada pelo arquiteto Vila Nova Artigas, em 1956. Uma belíssima composição, não é? Esse projeto do Vila Nova Artigas. E para vocês perceberem o quanto que esse abstracionismo ultrapassou as barreiras das artes, nós podemos perceber ali também no vestido do Yves Saint Laurent de 1965, mostrando ali também, se inspirando na obra do Mandriam. Vejam as mesmas cores, as formas geométricas. Você lembra diretamente daquele quadro. Também temos ali um tênis, né? Inspirado ali na obra do Mandriam, lá de 2000 e 2008. Então, pensando em tudo isso que falamos, eu gostaria que agora vocês fizessem uma atividade. Peguem o caderno de vocês. O que vocês terão que fazer? Vocês vão desenhar formas geométricas. Formas geométricas que vimos anteriormente. Já temos ali o título das formas que vocês irão representar. O círculo, o triângulo, o quadrado e o pentágono. Vamos lá? Eu vou dar um tempo para que vocês façam esse registro. E aí E aí Eu vou dar um tempo para que vocês façam esse registro. Eu vou dar um tempo para que vocês façam esse registro. Eu vou dar um tempo para que vocês façam esse registro. Eu vou dar um tempo para que vocês façam esse registro. E aí Vamos lá. Vamos lá. E aí, conseguiram fazer a representação? Espero que sim. Então, aqui nós temos as respostas. Eu vou dar um tempo para que vocês verifiquem a resposta. Vamos lá? Vamos lá. E então, vamos continuar? Nós então vamos falar, continuar falando aí sobre o abstracionismo. Que palavra difícil, não é mesmo? Longa. Mas nós vamos falar sobre o abstracionismo na cultura indígena. Recordam que na última aula falamos sobre essa pluralidade da cultura indígena? Que o povo indígena não é, não pode ser resumido a um índio ou somente a arte indígena. Até porque existem diversas etnias, diversos povos com produções próprias. Então, quando falamos de povos indígenas, temos que entender que no nosso território existem variados povos com características diferentes e com produções artísticas diferentes. Aqui, trouxe alguns exemplos. Nós temos obras utilitárias. Vocês sabem o que significa isso? São obras artísticas que podem ter um caráter utilitário. Ou seja, elas podem ser utilizadas para algum fim que não seja somente a exposição da obra. Então, ali nós temos cerâmicas marajoaras. Olhem que interessante. Nós podemos perceber as formas geométricas presentes nas cerâmicas. Vejam os quadrados, as linhas, a sequência de cores que foram utilizadas na própria obra. Então, essa é uma produção artística indígena e traz elementos do abstracionismo. Ou seja, representa algo que faz parte do universo do autor. Um sentimento ou uma expressão do autor na sua obra. Nós temos ali também um outro trabalho com cestaria. E ali nós temos essa produção da etnia Kuikuro. Verifiquem que também há a presença das formas geométricas. Conseguem perceber nos diversos elementos que foram apresentados ali, nos itens que foram apresentados, as formas geométricas? Continuando. O grafismo também pode aparecer no corpo. O grafismo corporal. Olha lá. Vocês podem verificar ali na tela uma fotografia onde um indígena está utilizando de grafismo, esses desenhos no próprio corpo. Esses desenhos podem ter funções. Funções que são explicadas. O motivo pelos quais eles utilizam desses grafismos. Olhem lá na tela. Enfeitar, defender contra o sol, os insetos, os espíritos maus, definir a hierarquia, expressar sentimentos, pedir proteção. Então, são vários os motivos pelos quais os indígenas podem utilizar dos grafismos em seus corpos. Então, desde uma razão muito específica e muito fácil de compreender, como evitar a presença de insetos, ou mesmo algo que possa ser mais difícil para que nós, de uma cultura diferente, possamos compreender. Mas vejam ali. Definir hierarquia. Vocês sabem o que significa isso? Cada indivíduo, não é mesmo, daquele grupo, utiliza uma pintura própria, um desenho próprio, não é mesmo? As mulheres utilizam determinados símbolos nesses grafismos, os homens usam outros, as crianças, por sua vez, utilizam outros símbolos, e assim nós podemos perceber como é definida a hierarquia desse grupo. mesmo na expressão dos sentimentos. Recordam que na aula anterior falamos sobre uma cerimônia onde os indígenas faziam uma espécie de despedida de seus mortos? Uma cerimônia, uma celebração de despedida? Então, ali havia a expressão dos sentimentos, então eles iriam utilizar o grafismo específico para aquela cerimônia. Eu gostaria que agora vocês assistissem a um vídeo que vai mostrar um pouquinho sobre o grafismo indígena. mostrando e exemplificando como fazer uma rede modular. Vocês vão assistir o vídeo e daqui a pouco falamos mais sobre isso. Vamos lá? Então, vamos fazer a nossa rede modular. Vejam que nós temos aqui uma folha de papel sulfite. Ela é retangular, não tem os quatro lados iguais. Mas, contudo, precisamos de uma folha quadrada. Então, vamos fazer uma dobradura de modo a obter essa folha quadrada. Dobramos a folha, fazemos uma marcação e vamos recortar. Temos agora a folha quadrada. Precisaremos agora fazer novas dobraduras. Dobrando dessa maneira para obter... Quatro quadrados dentro desse quadrado da folha. Vejam, agora temos quatro quadrados. Uma ideia é fazer linhas diagonais que atravessem esses quadrados. Dessa maneira. Olha que legal. Poderíamos continuar esse movimento. Vejam, tomando como partida essa linha invisível, que divide os quadrados da folha, nós podemos traçar novas linhas. Poderíamos continuar esse trabalho. Fazer novos traçados. Sempre tomando como partida a linha invisível da folha. Aquela linha que foi marcada. Dessa maneira. Agora, nós poderíamos, talvez, pensar em algumas formas no interior dessas linhas. Como as que vimos anteriormente. Talvez... Esse movimento. É... 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 Pontinhos. Já temos uma forma. Agora, nosso objetivo é criar módulos. Então, faremos um recorte. Aquelas linhas que estavam definindo esses pequenos quadrados. Podemos agora observar como ficou o nosso módulo. Vejam, são quatro partes que formam uma única imagem. E aí, acharam interessante? É bastante... é bem diferente em compreender como funciona a utilização desses grafismos em elementos da nossa vida. Não é mesmo? Então, vocês perceberam o uso de diversas formas, muitas vezes formas geométricas. E esse nome que vocês estão vendo aí na tela de vocês, rede modular, tem a ver com a utilização de módulos na composição de uma imagem maior. E é isso que nós vamos fazer no exercício. Vocês prestaram atenção no vídeo. Então, nesse exercício, eu gostaria que vocês fizessem o seguinte. Façam o desenho simétrico em um papel quadrado. Essa palavra, simétrico, tem um significado. Os lados da figura, por exemplo, se esse papel fosse dividido ao meio, ele teria dois lados. Esses dois lados teriam que ter as partes dessa figura iguais. Então, é importante que, se você for utilizar uma forma geométrica, utilize uma forma que possa ser igual dos dois lados. Eu vou dar um tempo, então, para que vocês separem esse material e já façam esse desenho. Então, é importante que, nesse momento, vocês separem a folha como no vídeo, num formato quadrado. Vocês não utilizarão o papel sulfite daquela maneira, daquela forma que ele é apresentado, de maneira retangular. Vocês irão fazer, utilizar um quadrado. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Então, aqui na tela eu tenho uma sugestão de como poderia funcionar essa representação. Vejam ali que eu utilizei triângulos dentro de alguns quadrados. Foram quatro quadrados. E dentro desses quadrados, quatro triângulos com pontinhos ali para concluir a ilustração. Agora, então, eu quero que você conclua esse desenho. Você conseguiu? A partir dessa sugestão, será que você consegue elaborar esse desenho? Eu vou dar mais um tempinho para que você conclua essa tarefa. Então, eu vou dar mais um tempinho para que você tenha uma sugestão. Eu vou dar mais um tempinho para que você tenha uma sugestão. Eu vou dar mais um tempinho para que você tenha uma sugestão. Eu vou dar mais um tempinho para que você tenha uma sugestão. Fizeram? Eu espero que sim. Nós temos um próximo passo para essa tarefa. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Vamos recortar, não é mesmo, esse desenho em quatro quadrados iguais. Vejam, vocês irão poder... Vocês podem dobrar o papel, como fizemos ali no vídeo, ou mesmo utilizar uma tesoura. O importante é que esses quatro quadrados tenham tamanhos iguais. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá. 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 Vamos lá.